Já é de manhã Neste paraíso eu preciso de você Dividimos o ar, o cheiro das manhãs Nosso amor é bonito, tem o gosto da maçã Tem o gosto do prazer, tem o gosto de você Teu mar de desejos me busca e me alaga Tenho você e os teus beijos me esmagam Apertando forte o meu coração E os teus carinhos me deixam sem defesa No teu olhar a mensagem está acesa Num brilho azul nosso amor se faz paixão Você me completa, me atista, me tenta Me quer como eu sou, me faz seu sonhador Você me pele tudo, me tira o escudo Fazemos amor, amor, amor Amanhã é bem-vinda, vira noite tão linda E as nossas travesuras irão continuar Tudo é feito outra vez, trinta dias por mês Não paramos de amar Você me completa, me atista, me tenta Me quer como eu sou, me quer como eu sou, me faz seu sonhador Você me pele tudo, me tira o escudo Fazemos amor, amor, amor Amanhã é bem-vinda, vira noite tão linda E as nossas travesuras irão continuar Tudo é feito outra vez, trinta dias por mês Não paramos de amar